Sempre é bom falar em saúde, vou abrir o telão aqui agora e conversar com o médico especialista, o Dr. Diego Escobar, ele é médico urologista, a nossa conexão direta com o Complexo Hospitalar Central. Vamos lá então, direto ao nosso bate-papo aqui com o Dr. Diego Escobar. Dr. Diego, tudo bem? Muito boa tarde, seja bem-vindo à Band. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Dr., o que a gente tem tido nos últimos tempos de avanços em termos tecnológicos e também até a própria ciência? O que tem descoberto para o médico especialista urologista ser mais preciso, não só no diagnóstico, como no tratamento, nas ações preventivas contra qualquer tipo de problema nessas áreas de competência da sua especialidade, Dr. Bem, no desenvolvimento tecnológico da urologia, nós primeiramente tivemos a introdução dessa parte de endoscopia, que é justamente esses equipamentos, essas câmeras que a gente entra dentro do corpo do paciente, dentro do rim, bexiga, para a gente fazer esses tratamentos. O desenvolvimento do laser e das energias bipolares, principalmente, que fazem o paciente sangrar menos nas cirurgias. A robótica, que ainda não temos aqui em Rondônia, principalmente esse aprimoramento do ultrassom e desses exames de imagem, ultrassom, tomografia, ressonância e hoje também a telemedicina. Mas o principal desenvolvimento recente que tivemos é justamente a miniaturização desses equipamentos e esses instrumentos que acabam ocasionando o menor dano ao paciente e no trajeto, quando a gente vai executar a cirurgia. Doutor, vamos tentar deixar aqui claro para a audiência sobre a atuação específica do médico urologista. As mulheres, elas são mais politizadas em termos de saúde preventiva. Já o homem tem uma resistência muito grande. Quando que a gente deve procurar um médico urologista? Tem uma frequência? A gente sabe que é necessário a ação preventiva, é o melhor remédio. Mas caso você já tenha algum tipo de problema em um estágio médio ou já avançado, aí pode contar com essas tecnologias e tudo mais. Mas eu queria saber mais em termos de ação preventiva. Quanto tempo é preciso eu buscar um urologista? Bem, a recomendação principal é justamente focando a população masculina acima de 45, 50 anos, que é o novembro azul nessa questão da prevenção do câncer de próstata. Mas a Rondônia é um estado muito quente. Então, nós temos uma incidência, uma prevalência de cálculo renal muito alta. Então, o recomendado é pelo menos uma vez por ano. A grande diferença entre as mulheres e os homens é que as mulheres já têm uma cultura de cuidado em saúde que é introduzida desde a infância. Então, a mulher já tem esse costume de ir ao ginecologista uma vez ao ano, tudo. O homem não. O homem acaba postergando e normalmente tem essa questão também da síndrome do herói, que ele tenta não dar trabalho à família e acaba deixando isso de lado. E quando procura um médico, normalmente é porque já está em uma situação um pouco pior. Mas o recomendado é pelo menos uma vez ao ano. Ótimo. É bom saber. Muita gente acha que só tem que ir quando está já num estado basicamente avançado de qualquer tipo de sintoma crônico que você já vem sentindo. Então, você pode evitar muitos problemas seríssimos tendo essa frequência. Doutor, o que é o cálculo renal? E como é que eu posso me prevenir desse problema? O cálculo renal, o principal mecanismo de formação da pedra é justamente a baixa ingesta hídrica. Então, falando assim rapidamente, a baixa ingesta de água, de líquido, faz com que o rim filtre toda essa urina que ele joga para o sistema coletor de volta, justamente para manter uma hidratação razoável dentro dos vasos sanguíneos. Como essa reabsorção do líquido faz com que a urina fique muito concentrada? E isso propicia justamente a precipitação desses íons e desses minerais dentro da urina e acaba formando a pedra. Forma um núcleozinho e vai aumentando e agregando justamente por conta da falta de hidratação. Nesse vídeo, justamente, demonstrando uma cirurgia dentro do rim, isso daí é um cálculo grande de 4, 5 centímetros, e que a gente entra com equipamento flexível e a gente utiliza essa fibra azul, que é a fibra do laser, e vai bombardeando a pedra e vai fragmentando a pedra. Tudo isso que está voando na frente da imagem é justamente esses fragmentos das pedras. Doutor, cálculo, então, é um nome bonitinho que se dá para a pedra no rinze, como é conhecido, né? Deixa eu te perguntar outra coisa. Está cada vez mais fácil o procedimento, mais preciso, posso dizer assim, e a recuperação desse tipo de procedimento, ela também está rápida? Como é que está? Então, hoje, justamente com essa inovação tecnológica, as cirurgias têm caminhado justamente para um minimamente invasivo. Então, hoje, a maior parte das cirurgias na área da urologia são utilizadas câmeras e algum tipo de geração de energia para tratar. Hoje, alta, realizada em até 12 horas, em alguns tipos de cirurgia, 6 horas, mas com toda a segurança, 24 horas. Nessa imagem, podemos ver justamente a questão da miniaturização dos equipamentos. O amarelo é um equipamento de 26 press e o branco de 22 press. Isso tudo utilizado justamente para as cirurgias de próstata, tudo. Então, a tendência é justamente a diminuição desse palírio desses equipamentos para ter um menor trauma e menor complicação cirúrgica pós-operatória. E focando na alta precoce do paciente. E essa tecnologia, todos esses avanços da ciência, está à disposição da sociedade de Rondônia através do Complexo Hospitalar Central. O senhor, que é um dos grandes médicos renomados deste segmento, também é um grande parceiro desta instituição de saúde. Sem sombra de dúvidas, é importante. Você tem que assegurar a sua saúde com empresas que prezam pela qualidade no atendimento. Quero agradecer ao senhor pela participação aqui, desejar uma ótima quarta-feira, espaço sempre aberto. Uma honra conversar com o senhor. Muito obrigado, prazer. Estamos sempre às ordens, sempre que precisarem, só entrar em contato que a gente está aí. Dr. Diego Escobar, médico urologista, ele é da equipe do Complexo Hospitalar Central, falando um pouquinho sobre o que? O cálculo renal e os avanços da tecnologia no tratamento deste problema.